A equipe da NBR foi até Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, para acompanhar a produção orgânica de frutas. O cultivo, em harmonia com a natureza, realizado na região, se destaca. Conheça agora alguns dos produtores que fazem parte dessa história. Frio, serração, construções antigas, gente do interior. Estamos em Montenegro, a 45 quilômetros de Porto Alegre. A cidade gaúcha tem cerca de 60 mil habitantes. A maioria é descendente de italianos e alemães, que chegavam pelo porto do Rio Caí, cartão postal da cidade. Hoje, a cidade é conhecida pelas plantações de frutas cítricas. A estrela principal leva o nome da cidade. A bergamota montenegrina, descoberta nos anos 40, na região do Lajeadinho, nas terras da família do jovem agricultor Darwin. O primeiro pé, ele foi uma localidade mais à frente ali. Cerca de um quilômetro, mais ou menos, daqui, foi onde encontraram o primeiro pé de bergamota montenegrina. Isso faz... Bá, uns 30, 40 anos atrás, isso aí. Nesse vale, a produção é toda orgânica, sem agrotóxicos, em harmonia com a natureza. Isso significa que ela segue princípios que garantem a saúde do meio ambiente, de quem vai consumir essas frutas e de quem trabalha nessa plantação. Nesse caso, uma família de quatro gerações de cítricultores. Traz mais saúde para quem planta, para quem come também, quem consome. Para o ambiente, então, também, muito bom, porque tu não está poluindo, tu não está botando porcaria no ar. Tu está só liberando coisa boa, energia boa. Darwin tem 23 anos e trabalha na propriedade 100% orgânica com os dois irmãos, o pai e dois ajudantes. Eles fazem parte de uma cooperativa de cítricultores familiares da região, a Eco Citrus. Todos os produtos da cooperativa são orgânicos. Os modos de produção são sustentáveis. Toda a produção do chamado citrus é vendida para a cooperativa. A nossa propriedade aqui, ela já é orgânica desde 1994. Ela é uma propriedade 100% orgânica. Isso veio com grupos que já tinham se formado na época, já, quando meu pai ainda usava alguma coisa de químicos. Aí surgiu a ideia de formar um grupo orgânico. Luiz também é associado da cooperativa. Ele é dono de 28 hectares de cítrus, onde trabalham ele, o pai e dois irmãos. Em 1996, eles começaram a fazer a transição da agricultura convencional para a orgânica. Ele conta que a preocupação com a saúde foi determinante na hora de mudar o modo de produção de sua propriedade. Logo no início, a gente fez uma visita a um centro de pesquisa de citricultura. E nesse centro de pesquisa, o que eles discutiam lá? Qual era o melhor tipo de fungicida que tu usava? Qual era não sei o quê? Mas em nenhum momento foi colocado na questão da integridade física do aplicador. A produção de Luiz, além de ser orgânica, segue os princípios da biodinâmica, uma prática de agricultura alemã que considera as relações entre todos os seres vivos presentes no dia a dia do agricultor. A ideia é não usar recursos de fora da propriedade e ter uma relação mais ética com o meio ambiente. Estimulando, no caso, a planta a procurar na natureza, ela por si só, ela conseguir reconhecer os elementos que estão faltando para ela. Seu Inacinho também é citricultor da cooperativa. Sua plantação fica em uma floresta na cidade de Tupandi, a 90 quilômetros de Porto Alegre. Na década de 90, o agricultor também entrou para a produção orgânica, com princípios da biodinâmica. Hoje, nossa renda líquida é bem melhor do que era no convencional, porque os custos são muito baixos e a gente trabalha as energias disponíveis da natureza. Hoje, com o sistema de produção em harmonia com a floresta, os 11 hectares de laranja, bergamota e limão estão em equilíbrio com a natureza. As árvores nativas produzem matéria orgânica suficiente e já não são mais necessários os gastos e o trabalho, com adubação e agrotóxicos. Uma história de sucesso que levou 10 anos de trabalho e observação. Para o agricultor, a mudança na produção foi mais que uma escolha econômica. Que meus filhos possam continuar, eu faço o maior esforço, o nosso maior desejo é que eles permaneçam aqui e possam continuar o trabalho que nós iniciamos. E amanhã você acompanha o trabalho da cooperativa Ecocitrus, formada por agricultores familiares da região de Montenegro.